Já imaginou simplificar a forma como se faz compra pública? Hoje já é realidade! Pelo menos aqui no Portal, procuramos dia a dia inovar e cooperar com o ecossistema das compras públicas. Todos os dias damos saltos em torno da transformação, criando através da nossa plataforma um ambiente muito mais seguro e eficiente para você. Mas o nosso objetivo é fazer mais! Aqui compradores de todo o Brasil fomentam as compras públicas. As nossas funcionalidades voltadas para o ente público são pensadas para auxiliar em toda a fase interna do processo. E por isso, disponibilizamos uma série de recursos garantindo que não há de retrabalho, possibilitando uma padronização e mais rapidez. Temos diversos empresários que confiam em participar das licitações aqui no Portal e prontos para vender. Você também pode participar e aproveitar as mais de 200 oportunidades diárias personalizadas para o seu negócio. Através das funcionalidades dedicadas ao fornecedor, você não perde tempo nem antes e nem durante o processo, já que aqui no Portal, a melhor licitação bate a sua porta e você consegue acompanhar o mandamento da compra pública. Temos ainda um suporte exclusivo e instrutores especializados para tirar suas dúvidas ao vivo. Aqui no Portal, as transações significam mais economia e desenvolvimento social aos empresários de todo o país. Por isso, somos reconhecidos através de diversos prêmios. Mais do que licitar, somos uma plataforma que acredita na transformação do ecossistema das compras públicas. Nosso diferencial vai além da tecnologia. Nos prezamos pelo compromisso em levar até você um suporte técnico especializado, a simplicidade na operacionalização do sistema, além da rapidez e transparência em todo o processo. O Portal é mais do que se inscrever na plataforma. É a escolha certa na hora de visitar. Portal. Fazer simples transforma.